O Bols falou aqui sobre essas questões que o PT poderia ter abordado enquanto estava no poder e que não o fez e tal. Agora, o que ficou para muita gente, eu acho que foi muito da motivação de algumas pessoas até votarem no Bolsonaro nessas eleições, foi a questão da corrupção. A corrupção colou no PT. E o PT é a esquerda que o Brasil conhece, a esquerda que esteve no poder. O que você pensa sobre isso? Olha, só complementando, só para que a gente fique claro, talvez Paulinha me corrija se eu estiver errada, mas está fazendo uma referência à detecção muito clara de um projeto de poder e de o que deixou ser feito para atingir esse projeto de poder. Imagino que seja a referência a isso. Gente, toda a Lava Jato, todo esse processo, Petrobras, várias coisas flagrantes aí que colaram a palavra corrupção ao governo do PT. E isso fez muita gente ser contra o PT. Talvez nem a favor do Bolsonaro, mas contra o PT. Vamos tirar o PT do poder. O PT é corrupto. O que é que você pensa sobre isso? Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, durante os governos do PT. Agora, essa narrativa que foi construída de que o PT é o partido da corrupção é uma narrativa falsa. Porque os mecanismos de corrupção que existiram nos governos do PT são os mecanismos de corrupção do Estado brasileiro. São estruturais. E eles não se resolvem com qualquer tipo de discurso fácil e de demonização, como nós estamos vendo agora. Venceu o discurso dizendo que ia tirar o PT e acabar com a corrupção. Acabou a corrupção no Brasil nesses sete meses? Laranjal do PSL, Queiroz, governo envolvido com milícia, compra de voto com emenda parlamentar para a reforma da Previdência. Esse é o modus operandi do Estado brasileiro. Isso só muda com uma profunda reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha eleitoral. Aí está a raiz da corrupção. O que acabou foi o empresarial, mas não o privado. O cara não pode mais pagar com o CNPJ, ele banca a campanha com o CPF. O dono do Itaú, o dono do Bradesco e tal. Acabe com esse financiamento privado por quê? Porque todo mundo sabe. Financia a campanha eleitoral, isso é um investimento, não é uma doação. Depois recebe, com contrato em estatal, recebe com favorecimento em legislação, recebe com favorecimento em MP. É assim que o Estado brasileiro funciona. A porta giratória, que pouca gente fala, tem um banqueiro comandando o Ministério da Economia. Ele vai favorecer quem? Ter um fazendeiro ou uma fazendeira comandando o Ministério da Agricultura. É o sem terra, os indígenas que ele vai olhar? Não, né? Ter um cara dos planos de saúde comandando o Ministério da Saúde. Será que ele vai estar preocupado com o SUS? Não acredito. Então, essa estrutura corrupta do Estado brasileiro, o PT, lamentavelmente, perdeu a oportunidade de combatê-la. E acabou reproduzindo. Mas dizer que a corrupção é do PT é ignorar a compra de voto da reeleição do Fernando Henrique, a privataria, o que é o Temer e o que já está sendo o governo Bolsonaro. O discurso udenista, que fica só no moralismo em relação à corrupção, mas que não pega as causas, que é a apropriação do público pelo privado, que é o sequestro do Estado brasileiro pelas grandes corporações, esse discurso é fácil, pode servir para ganhar uma eleição, pode servir para mudar os humores da sociedade, mas não combate a corrupção de verdade. Obrigado.